E aí galera, beleza? Dinata com vocês, com mais um vídeo estamos aqui e hoje vamos pescar, vamos para o alto mar pescar. Se eu negado que tem peixe, tem tubarão, tem baleia, tem golfinho, tem uma porção de coisas no jogo, como esse caboclo está aqui pescando, nós podemos também, e essa pescaria a gente consegue pegar tubarão, o tubarãozinho que tem aí no jogo, ele morde né, mas é perigoso, mas não é grande, é pequenininho, é minusclinho, mas enfim galera, vamos chamar o Trevor e o Michael para ir junto com a gente, lembrando que vai estar um pouco diferente na segunda parte, porque eu gravei a primeira parte e simplesmente o programa de gravar bugou, ele crachou, então eu perdi a primeira parte do vídeo, é, essa é a vida de youtuber né, enfim, o Bart está aqui, deixa eu ver se a vara está aqui, peraí, se não levar a vara não tem como né, coé mano, coé véi, o cara, o cara ia me agredir ali, peraí, peraí, não tem como, não tem como, acho que essa parte aqui não tem jeito, essa parte aqui não tem jeito, caraca que bizarro, bom, enfim, bora lá, bom, acho que aqui já dá para, dá para pegar alguns bagres, alguns lambari, vamos começar a pescaria, haha moleque, eu curto vai pescar nesse jogo que sai ver as merda que vai vir velho, ó, o F5, a gente manda aqui a linha, opa, pegamos o que, pegamos uma coisinha aí velho, não sei o que era não, vocês vão ficar só olhando aí, opa, que isso, que cara, uma carteira, vamos lá, vamos jogar a rede, jogar a rede ó, jogar a vara, cada peixe desse aí vale um troco, tá ligado galera, você pode pegar um, vamos ver o que vai ser a próxima, eu já fiz, é vídeo de pescaria, eu já peguei cadeira de roda, morto, ó, agora foi um peixinho, agora foi um peixinho, quem acompanhou os vídeos passados aí viu que eu já peguei muita coisa da hora, opa, eita, que diabo foi isso velho, que cara, eu pensei que é a lambreta velho, doeu aí Trevor, caraca, foi bem na orelha dele velho, vamos lá, vamos ver o que eu vou pegar aqui, vamos ver qual que vai ser o próximo, caraca, TV, tomei choque, eu tomei choque, ai cacete velho, a TV, como pode? Isso é louco tio, tá balançando hein, vamos lá galera, vamos ver o que a gente consegue pegar mais aqui, opa, vamos lá, oi, o que aconteceu? Nossa, isso bateu tudo velho, que esperto assim, tomou um cachorro na cabeça velho, caraca, se bateu todo o boneco, vai, eita, que é isso, um taco, é o negocinho mexicano né, comida lá, só pega coisa troll velho, esse mar aqui velho, aí agora veio o peixe, vale 65 dólares esse peixe, 65 dólares, boa, 65 dólares dá 200 reais praticamente, quase, 200 reais um peixe mano, isso é doido tio, tá vindo uns lambarizinhos, caraca, esse barco vai virar mano, ê ê ê, segura, nossa, cara, esse mar não tava peixe não galera, esse mar não tava peixe não velho, cacete, acho que eu vou dar uma nadada aqui cara, isso sim mano, cheira essa roupa do Franklin, e a gente vai dar uns mergulhos aqui mano, que esse mar não tá pra peixe, caraca velho, veio uma, o que que é aquilo, é um trator, sei lá, um cortador de grama, vou dar uns mergulhos aqui que ganho mais mano, cadê, não tem o, aí, vamos mergulhar, vamos mergulhar, vambora, que barulho é isso velho, que é isso, caraca, olha o tamanho, eita, sobe, 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 meu Deus, olha o tamanho velho, olha o tamanho do tubarão, é o megalodão velho, é o megalodão, sai, 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 eu vou morrer velho, eu vou morrer, sai, 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 vai pro barco, vai pro barco, sobe, 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 que isso cara, olha o tamanho do bicho, cadê o Trevor, cadê o Trevor, cadê o Trevor, caraca, galera, olha o tamanho do tubarão velho, cadê o Trevor, tá na água, meu amigo, olha lá, vai matar ele, vai matar ele, vai comer, comeu, não, 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 não pegou, não pegou, vem, vem, vem Trevor, preciso ajudar ele velho, vem, 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 caraca, moleque, olha o tamanho, ai, 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 sai daqui, sai daqui, caraca, é muito grande, sai, eu tenho faca, sai, caraca, moleque, caraca, é muito grande, deixa eu mergulhar, mano, mergulha, 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 caraca, mano, olha o Olha o tamanho desse tubarão, velho. Ai, vai me morder. Ai. Olha o tamanho do megalodon, velho. Aqueles que viveu no passado. Galera, espero que vocês tenham gostado. Fomos mortos aí pelo tubarão gigante. Se vocês quiserem mais vídeos com esse tubarão aí, o megalodon, eu trago pra vocês, beleza? Controlando ele, matando ele, não sei. Comenta aqui embaixo qual o próximo vídeo que vocês querem de tubarão. Inclusive, até saiu um filme, né? Megalodon aí, recente. Se você gosta de filme de tubarão, vai gostar desse filme, provavelmente. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. E se gostou, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal. Obrigado pela moral pra assistir. Até a próxima. Fui. Música